Olá estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre pêndulos. Vamos lá comigo. Queridos, o que é um pêndulo? Nada que mais é que é um elemento que tem um comprimento, certo? Que tem uma certa amplitude e que apresenta uma massa pendular. Vamos dar uma refletida nesse processo aí. Nós temos um fio de um certo comprimento e uma massa, certo? Densa ali na parte de baixo. O comprimento desse fio, o comprimento do pêndulo, ele é dado pelo eixo de rotação até o centro da esfera, certo? E a gente vai perceber que tem uma certa amplitude que seria a abertura desse pêndulo, ok? E também tem uma massinha envolvida ali. Beleza. A gente pode determinar o período de oscilação desse pêndulo, que é o quê? É o período que ele faz um ciclo completo, né? Então ele vai e volta nesse processo aqui. Em que ele é determinado por T, que é o período, é igual a 2π raiz de L sobre G, né? Lembrando que o L é o comprimento e o G é a aceleração da gravidade. Só que essa equação, ela serve apenas para casos de pequenas amplitudes, certo? Ou seja, amplitudes menores que 10. Ou seja, tem que ser um movimento curtinho, amplitude pequenininha, para que eu possa perceber que essa equação, ela é válida, certo? Pois bem, então a gente já consegue perceber algumas coisas, né? Interessante aqui. Primeiro, que o período, ele é inversamente proporcional à gravidade, certo? Pois bem, também a gente pode perceber que essa equação aqui, o período não depende da massa e nem da amplitude, porque durante a sua formulação, ela já foi considerada, feita algumas considerações ali, de pequenas massas elevadas, aquela coisa toda lá, certo? E o que a gente pode perceber? Como o período também, ele é inversamente proporcional ao quadrado da aceleração gravitacional, a gente pode dizer que esse período, ele é proporcional à raiz quadrada do comprimento L, beleza? Então, o que a gente tem aqui também, né? Acabei falando sobre isso, questão da gravidade aqui. Pois bem, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar num relógio de pêndulo, certo? Relógio de pêndulo, ele tem como critério de medida ali, do intervalo de tempo associado, como oscilação de um pêndulo, certo? Nesse caso aqui, a gente fez o seguinte, a gente percebeu que nessa situação aqui, esse pêndulo no inverno, ele tem uma distância maior do que no verão, ou seja, essa folga aqui acaba sendo maior, né? E o porquê que isso acontece? Bem, primeiro, é com a dilatação, mas o que vai acontecer com a hora? Será que o relógio vai se atrasar? Será que o relógio vai... O que vai fazer? O que vai acontecer, certo? Então, eis uma resposta que a gente pode ter aqui. A gente pode dizer que esse período, ele é igual a 2π raiz de L sobre G. Então, analisando essa expressão e entendendo aquele contexto do relógio, a gente vai ter o seguinte, que, primeiro, os valores de π e G não mudam. Por quê? Na gravidade, praticamente na superfície da Terra, a gente pode considerar um padrão, que é o valor de 10 ou 9,81 para aqueles que são mais rigorosos. Também percebam que o π é uma constante. Então, nessa situação aqui do relógio de pêndulo, tanto a gravidade como o π são valores constantes. Também perceba que a massa pendular do relógio, ela não é levada em consideração. Então, praticamente, ela não interfere nessa equação ali. Lembre-se que o nosso objetivo é saber a marcação do tempo conforme o vai e vem do relógio. Então, se o relógio demora mais ou menos tempo para fazer esse vai e vem, mais longo ou mais curto é o tique e o taque dele, certo? Bem, se o pêndulo ficou mais perto do rodapé, isso quer dizer que o período, melhor dizendo, que o comprimento aumentou, certo? E a gente pode perceber, como foi mostrado ali, que o período, ele é diretamente proporcional ao comprimento desse cabo. Ou seja, a gente pode dizer que se o L aumentar, logo, também o T aumenta, ou seja, o período de oscilação acaba aumentando. E com isso, a gente pode dizer que essa hora irá ser atrasada, certo? Então, perceba que a influência do tamanho do pêndulo interfere na medida do relógio ali. Beleza? Nesse vídeo, nós falamos sobre pêndulo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!